Boa noite, amigos. E eu perguntaria se ainda têm uma resta de paciência para ouvir um português depois desta maratona. Este desfile de talentos, o que é que eu posso dizer? Talvez eu possa dizer que aprendi muito nesta tarde. E que estou grato a quem me ensinou. E que cada vez mais se consolida em mim a ideia de que o futuro da educação do mundo, de uma nova educação, está no Brasil. Não está na Europa. Como alguém disse aqui, não vá ler o que se faz na Noruega. Eu ouvi. É verdade. O futuro da educação está aqui no Brasil. E por estar aqui, por eu aprender, eu decidi passar os últimos dias, espero que muitos, da minha vida no Brasil. Quando eu estava lá fora, perguntaram-me o que é que vai dizer? Eu não faço ideia nenhuma, eu nunca sei o que vou dizer. Ainda ninguém me perguntou nada. E como ninguém me vai perguntar, porque isto é uma aula, eu limito-me a falar um pouco daquilo que eu imagino que vos interessa. Mas é sacanagem, no fim de uma tarde de tantos talentos, aparecer um velho professor português falando o vernáculo do outro lado do mar. É, depois perguntaram-me, vai falar da escola da Pontes? Não, minha amiga, a escola da Pontes tem 40 anos, é um fóssil pedagógico, para que é que eu vou falar da escola da Pontes? Delivre-me dessa coisa, dessa praga que me levou 30 anos de vida. Mas então o que é que vai dizer? Não faço ideia nenhuma, mas talvez descubra quando chegar lá dentro. Eu estava agora a ouvir os dois companheiros deste bloco, e eu decidi não descansar mais, porque foi tanta coisa boa que se escutou hoje aqui, tanta riqueza de depoimento, que mostram realmente que o Paulo Freire tinha razão, quando na Pedagogia da Esperança escreveu, o educador brasileiro deve deixar de nortear a sua reflexão pedagógica. Norte, nortear. Deve sulear a sua praxis. Oh, meus amigos, é o momento de mostrar ao Norte que essa educação do futuro está aqui, já. E por que é que eu digo isto? Pergunta retórica, porque não sabem, com certeza. É que quando eu fiz a última palestra em Portugal, começaram a tirar sarro de mim. Bom, pela questão política, até eles não entendem muito bem como é que é isso, mas pior, o que é que tu estás a fazer no Brasil? Se tu aqui tens a ponta, tens... Bom, por que é que não tiras proveito? Eu digo assim, eu não quero, aproveito isso para uma coisa efêmera, eu quero estar lá no Sul, aprendendo com aquela gente. Mas então tu não sabes que tudo que vai do Norte para o Sul... Eu olhei para eles e lembrei-me da primeira vez que eu vim ao Brasil. Quando eu cheguei a um auditório do Anhembi, eu percebi que eu estava a pensar e a agir como um etnocêntrico, um europeísta, que eu considerava que o Brasil era uma ex-colónia, com índios aos saltos lá no meio do mato, com mulheres peladas no carnaval. Nada disso. Quando eu comecei a ter contacto com as escolas brasileiras, com professores mal pagos, mal vistos socialmente, e a trabalhar de um modo extraordinário, e que ninguém conhece, quando eu fui estudar os grandes brasileiros, os grandes teóricos brasileiros, que eu posso enunciar, mas que neste momento não faço, eu percebi que realmente que teria de dar uma resposta aos meus companheiros do Norte. E vem à cabeça uma frase que eu me lembro, e foi mais ou menos assim. Se vós pensais que aqui no Norte é que está o futuro, esquecei. Por quê? Daqui por uns 20 ou 30 anos, virá do Sul um tsunami educacional que vai varrer o Norte, a Europa, os Estados Unidos, ele vem do Sul. Eu já não vou ver, mas estou a participar do início. Meus amigos, só os brasileiros é que não entendem isso. Que têm tudo aquilo que precisam. E então, como eu não sabia o que ia dizer, estava ali atrás pensando, o que é que eu posso acrescentar a este cortejo, a esta quantidade de conhecimento que eu aqui obtive. Então, lembrei-me que talvez, para não vos maçar muito, contar uma ou duas historinhas daquilo que me fez, ou seja, partilhar-me um pouco convosco. O resto, vós podereis ler os livrinhos, e o que está nos livros eu não falo, vós sabéis ler, não vou falar o que está nos livros, é evidente. Então, eu vou falar um pouquinho, se tiver a... Enfim, se não quiserem escutar, basta que me digam, olha, para, muda de assunto, eu mudo, não tenho problema nenhum. De qualquer modo, eu fiz um PowerPoint. Nunca antes, na história deste português, fiz um PowerPoint. Fiz um PowerPoint. Mas nem me atrevo a passá-lo. Há tantas, Rodrigo, daqui a pouquinho vamos, mas ainda não sei. Vou contar duas historinhas, pronto. Porquê é que eu me transformei naquilo que, enfim, esta figura aqui está? É que quando eu fui trabalhar, trabalhar não, quando me fui divertir, ajudando a aprender, eu deparei com situações extremamente anómalas. Eu fui fazer a substituição de uma professora que ficou de parto, e quando entrei na sala, as crianças estavam todas sentadinhas, e eu não conhecia aqueles jovens, era uma quarta série, de uma turma pequenina, tinha 78 alunos, uma coisinha de nada. E aí eu perguntei, o que é que querem fazer? Aliás, é como eu faço, quando me deixam no TEDx, não, mas eu gosto de ir para o TEDx, porque eu aprendo. Então, eu pergunto sempre o que é que querem aprender, o que é que querem saber, e aquela criançada ficou a olhar para mim e disse, ó tio, não é assim, mas como é que é? Não, a professora entra e ela diz, aí é, não, mas hoje vai ser diferente. O que é que vós quereis saber? Ficaram calados. O que é que quereis fazer? E um deles disse, olha, eu posso fazer uma redação? Uma composição escrita? Sim, podes. Ah, e eu perguntei, e vós? E todos em coro, uma redação? E eu, que diabo? Bom, aí eu disse, então fazei. E o moço mesmo, o moço disse, olha, mas qual é o tema? Eu não sei, tu é que sabes, diz lá qual é o tema. Não, você é que tem de dizer qual é o tema. Você tem de dizer qual é o tema, quantas linhas se deixam depois do tema, quantas linhas eu tenho de escrever. A professora manda escrever 25. Se a gente escreve menos, ela põe um zero. Olha, deixa, é a caneta ou é lápis? Eu disse, ai meu Deus, tirei-me do filme. Eu nunca tinha visto uma coisa daquelas. E eu disse, olha, é o tema que vós quiseres. Eu posso escrever sobre a primavera? Escreve sobre a primavera. E vós? Primavera! E eu, oh, velho amado. Eles começaram a escrever, eu reuni os textos, escolhi após os textos, ainda me lembro, isto foi há 47 anos atrás. Eu li o primeiro texto e dizia assim, que eu me lembro perfeitamente. A primavera, a primavera é uma estação do ano. Na primavera vem as Andorinhas, na primavera nascem as flores. Eu gosto muito da primavera, a primavera é como esse dia, 21 de março, e acaba um dia 20 de junho. Eu disse, quem escreveu este texto? E 78 braços se levantaram. E baixaram. Eu li o segundo texto e disse, quem escreveu este texto? E 70 e tal. E eu disse, bom, toma lá. Distribui as folhas e disse, agora vamos fazer uma redação. E eu é que mando. Ah, ótimo. E está a ficar no conto dos contentes. Olha, qual é o tema? Eu vou dizer o tema. O tema é a primavera. Ah, mas agora é diferente. Agora não podem escrever. Na folha é o que eu vou pôr aqui no quadro negro. E escrevi. A primavera é uma situação do ano. Eu gosto muito da primavera. Aí ficaram todos a olhar uns para os outros. Ninguém escrevia nada. Disse, vá lá. Até que um fez assim. Começou a escrever. O outro também. E ao fim, ao cabo, toda a gente começou a escrever. Foi um dos dias mais emocionantes da minha vida profissional. Recebi os textos e comecei a ler o primeiro. Quando eu acabei de ler o primeiro, perguntei, quem escreveu este texto? E uma mão sozinha, autora, no meio de 70 anos. Meus amigos, eu descobri várias coisas naquele dia. Porque um português pensa devagar, mas pensa. Rodrigo, vamos aos slides. Se eu fiz o PowerPoint, tenho que utilizar. Ora bem, não era este. Era o outro. Rodrigo. Estão a ver o que é que dá a não planejar uma palestra. É isto. Era o outro que eu passei, Rodrigo. Bom, trabalho de equipe. Isto foi tudo planejado para mostrar que a gente deve fazer um planejamento. Bom, enquanto o Rodrigo procura a outra, que é o outro, procura Rodrigo. Então, vamos lá. Um dia, um dia, quando eu já estava na ponte, naquela praga, nós decidimos fazer trabalho, metodologia de trabalho de projeto. E nós é que estabelecíamos os temas, até que um dia eu disse, e por que não eles fazerem perguntas? Ou seja, a partir das necessidades, desejos, sonhos, essas coisas estão nos livros, mas que raramente aparecem na prática. Até que eles começaram e aconteceu uma coisa extraordinária. De repente, a criancinha levantou o braço, eu fui junto dela e perguntei, então, há algum problema? É, professor, eu estou aqui a fazer um projeto sobre o bicho da seda, sobre os seres vivos. Eu quero saber como é que eles fazem. E então? E então, professor, aqui no livro, eu aprendi que um ser vivo, aquele que nasce, cresce, reproduz-se e morre. Eu fiquei encantado. Aquela criança já sabia aquele conceito de ser vivo e eu não lhe tinha ensinado. A coisa funcionava. Enfim, eu disse, então, estou satisfeito. Ele, não, professor, é que eu não concordo com isso. ai, vai, meu Deus. Diz ele, professor, abra, pensa um pouco. Eu disse, então, diz lá, se é um ser vivo, professor, é aquele que nasce, cresce, reproduz-se e morre, então, eu não sou um ser vivo, ainda não me reproduzi e nem morri. Pim! Vocês nem imaginam o que aquilo foi, mas agora não vou contar o resto da história, que eu depois escrevo às redes. Vamos ver aqui um pouquinho do nosso amigo Darcy. Porquê que eu coloquei este PowerPoint? Para reduzir o pouco tempo que resta a uma, a duas ou três perguntas fundamentais. Na Constituição da Federação Brasileira está consagrado o direito à educação. Na Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional diz que a educação é um direito de todos, mas o modo como as escolas ensinam não concretiza esse direito. Nega esse direito a 13 milhões de analfabetos literais, mais 17 milhões de analfabetos funcionais, mais a 92% da população brasileira que não detém proficiência matemática e língua portuguesa, mais as pessoas que adoecem, mais os alunos que se evadem, mais... Mas eu não gosto de falar de desgraças, o Brasil é maravilhoso, mas queria que pensassem nisto. se o modo como o professor trabalha não ensina a todos, ele pode continuar a trabalhar desse modo? Eticamente, não. Mas os professores são competentes, amam os seus alunos e é por aí. Podes passar ao seguinte, nós temos no Brasil tudo o que precisamos, olha como eu digo nós, Lauro, Nise, eu quando descobri a Nisa Silveira e o Engenho do Dento eu fiquei espantado como é que o brasileiro não conhece. Depois a Maria Nilo mais que é lá, eu estou a falar das mulheres dizem que eu só falo dos homens. Eu vi o trabalho de Eurípedes, a comunidade de Eurípedes, eu vi o Florestão que ele dizia, o Milton Santos, oh meus amigos, para que é que vós irem estudar os piangês, os vigotes e outros fósseis que não valem nada? Olhai para isto, tem tudo, então porquê continua assim? A seguir, cá está. É uma proposta que eu vos faço, criar um núcleo de aprendizagem numa escola. Se há um pai descontente, uma mãe descontente, vá à escola, procure algum professor que ainda não tenha morrido, eles estão lá, vão procurá-los, dai-lhe a mão, ajudai-o, fazei aquilo que se chama o núcleo de projeto, que vai conduzir à constituição de comunidades de aprendizagem e à constituição de redes de comunidades de aprendizagem e o Brasil vai fazer isso porque tem de fazer, só que há muitas dificuldades que não vêm ali. Vamos adiante. Já nem sei o que é que eu pus aqui, já sei. uma frase básica do Lauro de Oliveira Lima, um cearense que acabou no Regres dos Bandeirantes. E, passando adiante, já devem ter lido, duas frases feitas que introduzem aquilo que eu vos queria trazer hoje. É que já está a acontecer essa nova educação. Não vos vou falar do projeto Âncora do Cotia, podem ver depois os vídeos todos que lá estão, vou falar-vos do projeto Independência de Petrópolis. Vamos lá. Vídeo. Um vídeo, amigos. Vamos ver. É que um dia aconteceu uma coisa extraordinária que tem acontecido noutros lugares. É que uma prefeitura atenta e uma secretaria de educação de gente boa com umas Adrianas e depois uma escola com uns Diegos, umas Cláudias, umas Paulas, umas Camilas, coisas, gente linda, professores como nós, frágeis como eu, frágeis como nós, que decidiram mudar. Mas decidiram mudar a um pequeno grupo. Respeitando quem não quer o direito à crença, não se pode negar. Mas começaram, ou melhor, recomeçaram. Recomeçaram a partir daquilo que eles eram, daquilo que eles são, do que eles sabem fazer. Nada de lhes tirar a possibilidade de dar aula. Eles foram dar aula, mas uma aula diferente. Para quê? Para deixar de dar aula, ter aula, ter turma, ser sério. É do século XIX, mas está aí. Então, o que está a acontecer, o que está a acontecer, amigos, é isto. E é para isto que eu vos convoco. Várias vezes aqui foi dito. Estamos no tempo de fazer. Basta de adiamento. Está aqui um dos exemplos. Entre muitos, o projeto de independência não está só. Mas ali existe. Então, meus amigos, eu convoco-vos. Não me vão longe, não me vão à ponta, não me vão ao âncora, vão à alta independência de Petrópolis. Vão lá e dá a esta gente, quem precisa, aquilo que hoje passou por este palco. Basta isso, meus amigos. vou deixar-vos com uma metáfora. Um dia, eu ouvi falar de que o Aristóteles tinha escrito uns tratados sobre seres vivos. E num dos tratados, escreveu que a mosca doméstica possui oito patas. e durante centenas de anos, os copistas foram copiando. A mosca doméstica possui oito patas, a mosca doméstica... Até que um dia, um copista animado, de espírito científico, certamente, parou, pousou a pena e não escreveu. O que é que ele fez? Foi procurar as moscas. Havia muitas, apanhou uma ou contou as patas e pensou, esta deve estar amputada. Foi apanhar outra, 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 outra. Até que, ao fim de algumas moscas, ele voltou para a mesa do copista e escreveu, a mosca doméstica possui seis patas. Meus amigos, deixe-nos uma tarefa para casa. Vão contar patas de moscas, está bom? Uma boa tarde, uma boa noite. Tchau.